Olá amigos da TV Sudoeste, Luz, Câmera e Construção está no ar. E hoje nós vamos conhecer mais um projeto da arquiteta e urbanista Denise Lusa para um estabelecimento gastronômico, neste caso um restaurante italiano. Tudo bem, Denise? Seja bem-vinda. Conte um pouco para a gente sobre esse projeto. Bom dia, tudo bem? O restaurante era um sonho de um jovem casal empreendedor, também admirador da gastronomia. Quando o escritório foi convidado a desenvolver o projeto, a primeira definição foi o perfil do restaurante. Restaurante italiano, mais específico, classificado como uma tratoria. E o que seria uma tratoria? Uma tratoria é um restaurante mais casual, são os preferidos pelos italianos, porque eles servem os pratos tradicionais feitos à moda antiga. E o que seria uma tratoria? A tratoria é um restaurante mais casual, são os preferidos pelos italianos, porque trabalham com pratos tradicionais feitos à moda antiga. Geralmente são os pratos que nos remetem à casa da vovó, ao estilo de comida caseira. Nós estamos aqui na área externa desse restaurante e a gente sabe que a escolha do local é muito importante. Como é que se deu essa escolha? Os proprietários possuíam no terreno uma residência, uma residência em madeira bem característica da nossa região, que é uma residência com duas águas, uma varanda frontal. A partir deste imóvel, como a gente queria uma arquitetura mais detalhada em madeira e para o estilo italiano, a gente tomou como partido a base inicial existente e fomos anexando os setores que a gente precisava. E qual foi a principal solicitação do cliente aqui nessa obra? A principal solicitação foi que eles criem um ambiente que despertasse lembranças, sensações, emoções. Esse pedido talvez pareça um pouco estranho ao arquiteto, mas nós como arquitetos a gente tem a capacidade de projetar ambientes que as pessoas entrem e tenham essas sensações, tenham uma experiência singular com o espaço. E transformar um ambiente residencial para um ambiente gastronômico é um desafio. Como foi projetar esse restaurante? De certa forma, como a tratoria mesmo pede, é um local onde se prepara e onde se serve, nós tínhamos um espaço generoso na residência, onde nós transformamos na cozinha industrial, uma cozinha excelente, uma cozinha ampla. A parte onde eram os quartos, onde eram as salas, a gente transformou em um salão principal e anexamos alguns setores. Preservamos o que pudemos em vegetação, como é o exemplo da pitangueira. Utilizamos lustres de estilo mais antigo, mais clássico, como é o exemplo que nós temos, o lustre da adega. E a partir daí a gente foi trabalhando a questão de acesso, fomos trabalhando os ambientes que a gente precisava compor. Sempre com a participação dos proprietários. Nós tivemos uma comunicação muito sincronizada no desenvolvimento do trabalho. Esse projeto a gente percebe que ele foi bem pensado para que trouxesse para a gente essa sensação que a gente está tendo aqui, de estar em casa e ao mesmo tempo desfrutar uma boa refeição. Juntamente com os proprietários, inclusive foi uma conversa que nós tivemos, que ao contratar o escritório eles nos contratassem para todos os projetos complementares. Nós fizemos o projeto de interiores, nós trabalhamos projetos de todas as instalações, assessoramos o projeto de prevenção de incêndio, projetos de aprovação junto à vigilância. Então foi um projeto global. Auxiliamos e também com a participação dos proprietários, a escolha de cada luminária, de cada posicionamento de vegetação. Trabalhamos com alguns diferenciais sustentáveis. Obrigada, Denilson, pela sua participação hoje. Ficou curioso, né? Eu também. No próximo programa nós vamos conhecer o ambiente interno desse restaurante e você vai ver como é que se faz essa transformação de residência para um restaurante italiano. Não perca o nosso próximo programa e até mais. Tchau, tchau!